E agora eu vou voltar a falar com a repórter Michele Bacelar. Agora ela está ao vivo em um ponto da rodovia Marechal Rondon em Araçatuba. Michele, qual é a previsão de tráfego para esse Natal aí na região? Olá André, é isso mesmo. A gente está em um dos viadutos aqui na rodovia Marechal Rondon, no trecho que passa em Araçatuba. E a expectativa é de que o movimento nessa rodovia que vai de Bauru até Castilho, que fica na divisa com o Mato Grosso do Sul, aumente 30% nesse final de semana, que tem feriado de Natal. Agora a gente vai falar de São José do Rio Preto. A expectativa lá é bem diferente, viu André? Segundo as concessionárias que administram as estradas que passam ali na região, o movimento esse ano vai cair. Na rodovia Washington Luiz, a expectativa é de queda de 4%. E na BR-153, uma das principais, uma das mais importantes do país, que passa aqui na nossa região de São José do Rio Preto, é de que a diminuição seja de cerca de 20%. Muita gente, segundo as concessionárias aí, está querendo economizar nesse Natal, vai ficar na região mesmo. Agora a gente vai falar de Presidente Prudente, da região oeste paulista. Nas estradas aí que cortam Presidente Prudente, que passam nessa região, a expectativa é de que o movimento aumente cerca também de 30%, igual aqui no trecho da rodovia Marechal Rondon. Só que os motoristas precisam ficar um pouco atentos, viu André? Quem está ali em Presidente Prudente ou vai para Presidente Prudente, é que está tendo uma obra num trecho da rodovia Assis-Chateaubriand, que está tendo uma obra ali. O pessoal tem que ter um pouco de cuidado. É no trecho que vai de Prudente até Pirapózinho. O pessoal precisa redobrar a atenção, andar com um pouco mais de cuidado para evitar acidentes, né André? A precaução nunca é demais. Agora, seja qual for o destino do pessoal aí, a gente vai dar agora as orientações, as principais orientações da Polícia Militar Rodoviária, né? O pessoal orienta o quê? Cinto de segurança, não exagerar na velocidade, respeitar os limites de velocidade das rodovias, estar atento aos equipamentos de segurança do carro, quem tem filho, usar cadeirinha e, claro, não beber se for dirigir. É que a gente está de plantão de Natal, né André? A gente só quer dar notícia boa, a gente não quer dar nenhuma notícia de acidente grave aqui na nossa região, não é mesmo? E a gente deseja para o pessoal uma boa viagem e de Feliz Natal aí. Com certeza, Michelle. A gente quer dar notícia boa sempre, né? Pena que nem sempre é possível, mas com todos esses cuidados é muito mais fácil, né? Obrigada, Michelle.